O tema de hoje é daqueles bem mais polêmicos, aqueles que ferem tudo que a gente entende por verdade. Confessa, quem foi que nunca ouviu falar que vitamina C é muito boa para prevenir e curar resfriados? No vídeo de hoje, vou mostrar evidências fortes de que isso é mentira, mentira, mentira. Vitamina C não serve para prevenir e curar resfriados. Tudo começou quando em 1970, Linus Pauli publicou um livro chamado Vitamina C e o Resfriado Comum. Ele afirmava que se as pessoas consumissem um lhama de vitamina C por dia, 45% dos casos de resfriados seriam evitados. O grande problema é que até hoje com as pesquisas feitas, esse percentual de 45% de redução dos casos de resfriados, se a pessoa usar diariamente a vitamina C, até hoje não tem pesquisa que confirme esse valor. Mais do que isso, de 1970 para cá, o que temos é que os experimentos mostram que, tanto faz se você usa pequenas ou brilhantes quantidades, os resfriados não são evitados pelo uso de vitamina C. Mais de 30 grandes experimentos foram feitos para verificar se os resfriados poderiam ser evitados pelo consumo de doses altas de vitamina C. Sabe qual foi a conclusão? Eles atestam e concluíram que não se pode evitar resfriado pelo uso de vitamina C. E com isso podemos te fazer alguns alertas. Primeiro, se você tomar vitamina C em excesso diariamente, a chance de você ter um cálculo renal, onde a réa crônica aumenta severamente. Até porque a recomendação diária de vitamina C é de apenas 60mg. Enquanto a maioria dos medicamentos, você toma em um único dia 1g de vitamina C. Ou seja, 1000mg. Ou seja, praticamente 20 vezes mais do que você precisa. A segunda coisa que eu quero te chamar a atenção é o seguinte. Não é porque eu fui um cientista famoso que falou que isso é verdade. Acredite, cientistas também erram. Eles são pessoas. Eles podem interpretar os dados de forma errônea. O que não tira em nada o mérito do famoso Linus Pauling. Ele é um dos maiores cientistas que tivemos na história da humanidade. Mas nessa questão da vitamina C, todas as evidências que temos até hoje é que ela não faz o benefício para isso que Linus Pauling falou. Terceiro ponto que eu quero te chamar a atenção é que a vitamina C tem sim uma importância comprovada. Ela é a grande responsável por evitar a inflamação das gengivas, que nós chamamos de escorbuto. Daí a importância de você continuar consumindo frutas. Que elas vão te trazer a dosagem ideal recomendada diariamente, que nada mais é do que 60mg por dia. Pois bem, esse foi o nosso tema de hoje. E pode perceber que o objetivo do vídeo é mais pra quê? Fazer uma linha, uma ponte entre os artigos científicos e as pessoas, digamos, do nosso cotidiano. Eu não vou chegar aqui no vídeo e tratar os detalhes bioquímicos, mas eu trago as ideias centrais dele para que você possa ler esses artigos. Então na descrição do vídeo, mais uma vez e sempre, vão estar os links dos artigos completos que falam isso que eu estou falando. Ah, o Daniel é doido por dizer que vitamina C não previne resfriado. E eu te mostro artigos escritos realmente por pesquisas fundamentadas. E são várias. Pesquise por você mesmo e você vai ver que nessa questão, como outras que eu estou falando, tem toda uma gama científica comprovando aquilo que está sendo afirmado. No caso de hoje, que a vitamina C, ela não previne e nem cura resfriados. E se você gostou do vídeo, eu peço que você clique em curtir, compartilhe e se inscreva no canal. Clique também no símbolo de um sino que tem para você poder ser avisado via celular de quando chegar um vídeo novo. Fiquei muito empolgado com o sucesso do nosso primeiro vídeo. Eu quero que você, principalmente você que é professor, debate com os alunos. Acima de tudo, a ideia é fazer com que as pessoas que aprendem certos mitos, às vezes tidos como científicos e que não são. Vamos fazer com que a ciência seja também assunto, de repente, no bar, seja assunto da lanchonete, da roda de amigos. A ciência é algo bom de conversar e é por isso que estamos aqui cada vez mais firmes e fortes na ideia de trazer ciência, mostrar que ela é legal, que ela é divertida, que ela é útil para o nosso dia a dia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho